O José Castelo Branco foi flagrado em uma gravação planejando um suposto esquema para vender a casa de Betty Grafstein. A propriedade em Sintra, pertencente a Betty Grafstein, continua no centro da controvérsia. Alugada a Pedro Pico para fins turísticos, a casa tem sido alvo de diversas tentativas de transação, algumas bastante questionáveis, como a proposta em que o transformista e drag queen sugeriu comprar a casa, quitando as hipotecas bancárias e oferecendo mais 700 mil euros, envolvendo seu filho, Guilherme, na confusão. O ex-martian de arte foi acusado por sua esposa, Betty, de forçá-la a assinar documentos com a intenção de se livrar dela. Agora, novos detalhes surgem sobre a suposta tentativa de venda da casa da joalheira norte-americana. O programa TVI, em cima da hora, apresentado por Conceição Queiroz, revelou o plano de José Castelo Branco e outras pessoas para obterem comissões com a venda da casa. Após divulgar graves acusações de Lady Betty contra Castelo Branco, com a milionária alegando que o marido obrigou a assinar documentos relativos à casa de Sintra, o programa exibiu áudios detalhando o plano para ganhar comissões na venda. Agora ainda mais essa e você está no meio disso. Mas você é livre para escolher quem quiser para te defender e por qualquer valor. Você acha que vai receber alguma coisa de alguma casa, querido? Vai pagar metade da comissão à Soraya pela venda da casa? Ouve-se uma voz desconhecida no áudio exibido no programa de Conceição Queiroz. Sim, responde José Castelo Branco. Saiu a última notícia sobre você. Acabei de demandar. José Castelo Branco sem dinheiro para pagar aos advogados. Diz uma voz feminina, com um ex-marchand admitindo estar sem dinheiro e suspeitando que seu telefone está sendo monitorado. E a Betty ainda quer te ver. Você acha que algum dia vai ver um centavo de alguma coisa, de alguma casa, Zé? E acho muito deselegante você me lembrar daquela história dos 800 euros da viagem de volta à Nova Iorque, quando minha mãe estava em uma situação precária, referiu outra voz no áudio revelado pela TVI.